Mais de 1.800 famílias recebem o título de propriedade rural em Mato Grosso. O presidente Jair Bolsonaro vai hoje à região norte do estado, que é uma grande produtora de grãos do país. Vamos então conversar com a repórter Márcia Fernandes, ela traz ao vivo os detalhes pra gente. Oi Márcia, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. Eu estou no município de Sorriso, no norte do Mato Grosso, e esse município é considerado um celeiro do país. Pela produção de soja, é o município que mais produz soja no mundo inteiro, e também de milho e algodão. E por causa dessa posição, o município ganhou o título de Capital Nacional do Agronegócio. Aqui o presidente Jair Bolsonaro vai participar da entrega de títulos de propriedade rural para 1.806 famílias que vivem em assentamentos rurais aqui da região. Elas vivem em 32 projetos de assentamento administrados pelo INCRA. Com esse título definitivo em mãos, essas famílias vão poder ter acesso a políticas públicas e também a créditos para investir na produção agrícola. E depois dessa entrega aqui em Sorriso, ele segue para uma fazenda e acompanhado dos ministros, ele lança, dá início à próxima safra de soja. O estado do Mato Grosso é o maior produtor de soja do mundo, é o maior produtor de soja do Brasil. E o Brasil passou para a primeira colocação como o maior produtor de soja do mundo e deve continuar nessa posição nos próximos anos, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. E o agronegócio é um setor que, diferente de outros setores da economia, cresceu e trouxe recursos para o país durante a pandemia do novo coronavírus. Antes de chegar a Sorriso, o presidente vai a Sinop, que é uma cidade que fica a 80 quilômetros daqui. Ele, lá em Sinop, vai visitar uma usina de produção de biocombustível, produção de etanol a partir do milho. É a maior usina desse tipo da América Latina e vale lembrar que o Brasil é o segundo maior produtor de biocombustíveis do mundo. Vamos conferir na reportagem de Gabriela Noronha. A usina emprega 700 funcionários e gera outros 3 mil empregos indiretos. Para a produção do etanol, compra os grãos de produtores locais, num raio de até 200 quilômetros de distância, movimentando toda a cadeia produtiva da região. O impacto, quando se instala uma usina de etanol de milho, ele acontece no município, depois se estende ao estado, depois se estende ao país, depois se estende ao mundo. Então, o nosso contato é bastante íntimo com os produtores, com a população, com todo mundo que circunda a indústria. É aqui que o milho vira etanol. Por dia, são produzidos 1 milhão e 700 mil litros do combustível, que é considerado fonte de energia limpa e renovável. E mais, o subproduto desse processo é utilizado na fabricação de ração animal. O Brasil é pioneiro na utilização em larga escala de etanol desde o fim da década de 1970. Desde junho deste ano, o Ministério de Minas e Energia trabalha na revisão da Renovabil, Política Nacional de Biocombustíveis. A ideia é incentivar a produção e a participação desses produtos na matriz energética do país. Nós vemos num futuro muito próximo a produção de etanol de milho, pelo menos triplicar, em especial no estado do Mato Grosso.